A Semana do Pescado ganhou o reforço dos supermercados paranaenses. Até o dia 15 de setembro, os peixes vão ser vendidos a preços mais convidativos para incentivar o consumo. O Paraná é o maior produtor de peixes do país. Sozinho o Estado responde por 22% da produção nacional. Na hora de fazer as compras, dona Jaqueline escolhe alimentos mais saudáveis. E quando se trata de proteína, a opção é pelo peixe, que ela consome pelo menos uma vez por semana. Normalmente grelhado, no óleo de coco, com temperinha bem natural, tipo sal, pimenta e um alhozinho só. Espreme o limãozinho, está feita a receita. O Rui adora peixe e também não deixa faltar essa proteína em casa. Se dependesse de mim, eu comia peixe todo dia, né? Porque é mais saudável, né? Para incentivar o consumo de peixes, os supermercados do Paraná participam da Semana do Pescado, que começou o dia 1º e segue até o dia 15 de setembro. Durante esse período, são intensificadas as ofertas e aumenta a variedade de pescado nas lojas. E essa rede de supermercados espera vender 15% a mais nesta, que já é considerada a segunda quaresma do varejo. Essa é uma iniciativa da APRA, junto com a APAS Paraná, que nós, do dia 1º ao dia 15 de setembro, a gente acaba intensificando a venda de pescados. Fazemos ações comerciais junto com as indústrias, fazemos bastante ofertas para os clientes, para que nesse período, em média, a venda cresça em torno de 15% em volume. Esta é a 19ª edição da campanha, que quer criar uma nova temporada de consumo de pescado no 2º semestre. Além de supermercados, o evento envolve também restaurantes e feiras livres de todo o Brasil. Por aqui, a ideia é oferecer peixe mais barato, para que o consumidor leve mais para casa. A gente vem incentivando o consumo de pescados, até porque o preço da carne bovina subiu muito, então as pessoas têm procurado outros tipos de proteínas. E a proteína de pescados tem incentivado bastante o consumo. E a proteína de pescados tem acesso ao consumo.